E no Rio de Janeiro, o Neide Aparecida mostrava como era prática a máquina de lavar roupas. Muito simples. Basta colocar água, o sabão em pó de sua preferência e pronto. Um leve toque e a Lava-in-Wash lavará, enxaguará e tudo isso silenciosamente. Mas nem sempre tudo dava certo. Há 40 anos, direto do túnel do tempo.